E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo, o Andy deixou de ser prioridade do comandante Kaique, segundo ele, ela escolheu jogar com coração e não combinar votos, já o Andy acredita que Kaique está manipulando muitas pessoas na casa, mas aí pessoal, o que é que vocês acham disso? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal, valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos, e até a próxima, tchau! 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 Tchau!